Música Se rir é o melhor remédio, nada mais aconselhável do que uma oficina que instigue boas risadas. A oficina O Clown Através da História pretende investigar as origens e transformações pelas quais passou a figura do palhaço. A gente vai trabalhar a genealogia do palhaço, qual foi o primeiro palhaço, como ele veio se desenvolvendo, por que ele trabalha e por que é tão importante a gente rir, sorrir, se divertir. Além de ser uma forma de terapia ocupacional, a oficina de crochê artístico na linha da arte oferece às alunas uma alternativa de geração de renda. Eu acho que cada um pega aquilo que se sai melhor, né, que tem muita coisa boa, interessante, sem dúvida tem, e a gente tem mais aqui, né, e tem a mão na massa. Tarde de lançamentos de livros. O Espaço Cultural Inverno Reciclo foi ontem à sede da poesia. A escritora Solange Casotti lançou o livro Tectônicas, da editora Bentivy. É uma coisa muito legal porque eu acho que a cidade acolhe a gente, eu sinto isso. Hoje eu andei pela cidade, as pessoas são muito carinhosas, muito simpáticas, é muito bom. Também de poesias, a escritora Ana Elisa Ribeiro lançou o livro Fresta por onde olhar, da editora Interditado. Eu acho muito legal juntar tudo, assim, né, festival, oficina, lançamento de livro, um monte de gente bacana, gente que eu já conheço, gente que eu estou conhecendo agora. Então, só tem coisa boa acontecendo aqui. José Roberto Silveira reconhece o mérito da cantora Clara Nunes, homenageada do festival, mas dedica seu livro Renato Russo e Cazuza, a poética da travessia rock e poesia dos anos 80, ao bom e velho rock. Estar presente no Inverno Cultural é sempre um prazer. Lançando o livro, o prazer é maior ainda, né? Principalmente falando do Renato Russo e do Cazuza. Mesmo falando de rock, né, dentro do festival que está homenageando Clara Nunes, né, que é o samba, o rock ainda cai bem. A revista de literatura Barcaça, de Divinópolis, também marcou presença no lançamento. Eu acho emocionante, porque afinal de contas é um impresso independente e ter essa abertura, é um impresso democrático, muita gente escreve nele. Ter essa abertura aqui para mim é muito bom, para mim e para todos os autores, né, sou só um dos editores. Quem quer comprar essa ideia? O Centro de Investigação Artística do Rio de Janeiro colocou à venda originalidade e criatividade com a performance teatral Quem Quer Comprar, realizada ontem no Largo da Igreja São Francisco de Assis. O grupo encena artigos dentro de uma caixa de dois metros quadrados. As ações cênicas todas acontecem dentro da caixa, mas por fora, no que seria o picadeiro, a gente explicita os processos de construção, de criação. Os fios estão aparentes, a manipulação do som, a manipulação da luz, os truques estão visíveis. Então a gente constrói a cena e aí embarca nela, né? Regina Machado soltou a voz no Espaço Cultural Inverno Reciclo. Com participação especial de Ítalo Peron, a cantora paulistana encantou a todos com músicas de grandes representantes da música popular brasileira. E o frio não impediu que o público fizesse fila em frente ao teatro municipal. O espetáculo Oide Pous, filho de Laios, da Companhia Inconsciente em Sena, do Rio de Janeiro, faz a transcrição da tragédia grega Édipo Rei, usando figurino de tribos indígenas. Não, eu quero que fale diante de todos. Sofro mais por eles que por mim. Eis o que ouvi em Delcos do Oráculo de Apolo. Pop-Rock no Espaço Cultural Inverno Reciclo. A terça-feira foi encerrada ao som da banda Gota, de Belo Horizonte, e da banda Impa, de Santa Luzia. Confira a programação de amanhã. A quinta-feira começa mais cedo, no 21º Inverno Cultural da UFSJ. Às 16h, o Grupo Circo Nosotros, de São Paulo, apresenta o espetáculo Famiglia Milã e Gran Circo Guaraná com Rolha, no Largo Tamandaré, em frente ao Museu Regional. Às 19h, no Espaço Cultural Inverno Reciclo, será realizada a palestra Problemáticas Auditivas Soluções Visuais, com Yoshio Maurício. Os músicos Antônio Carlos Guimarães e Felipe Silvestre apresentam o concerto Flauta e Cravo. Às 20h, no Teatro do Campo Santo Antônio. Às 22h, é a vez do Trigo Amaranto se apresentar no Espaço Cultural Inverno Reciclo. E ainda hoje, você assiste ao espetáculo de dança adulto Giracandombe, da Companhia de Dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Às 21h30, no Teatro Municipal. Legenda Adriana Zanotto